Trabalha o dia inteiro, trabalha o dia inteiro, trabalha o dia inteiro, trabalha o dia inteiro, toda noite é a missão Na reunião de mulheres que se escondam por falar, vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar Pra abandonar o machucado, pra ver na bolha, pra acabar com a ceia no Ceará Na reunião de mulheres que se escondam por falar, vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar Na reunião de mulheres que se escondam por falar, vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar Na reunião de mulheres que se escondam por falar, vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar Quem vai cantando do anime ou meno DO CERBIN? Já chegando aqui as quatro jovinhas Já o Bruno Monteiro manda nem que chora você Amigado, Amigado é um trabalho pesado Trabalhou no dia inteiro, trabalho no dia inteiro da noite e a chance Amigado, Amigado é um trabalho pesado Trabalhou no dia inteiro, trabalho no dia inteiro da noite e a chance Pra quem ouvei mulher e vim esconder por falar Vamos pedir a Deus, você para nos ajudar Pra mandar uma chuva, eu não derramo olhar Para acabar com você e calar no senhorá Pra quem ouvei mulher e vim esconder por falar Vamos pedir a Deus, você para nos ajudar Pra mandar uma chuva, eu não derramo olhar Para acabar com você e calar no senhorá Mas quando ocupa, só chove lá no seu porrão É meio verde, mas eu chego lá no seu beijão No sertão de junho, eu não derri a chora de emoção E vi tanta fofa, eu não sei o senhorá Mas quando ocupa, só chove lá no seu porrão É meio verde, mas eu chego lá no seu beijão No sertão de junho, eu não derri a chora de emoção E pra contratar o meu feio, bota, né, que chama o seu evento Foi super contato, oito dias